Primeiro, vamos ser muito sinceros, eu tenho de ter algum cuidado na publicação que tenho porque é basicamente, apesar de nós não sentimos isso, o que o mercado sente é que nós estamos a afrontar quem tem poder. É isto. Portanto, os lobbies hoje em dia têm um grande peso sobre aquilo que nós queremos fazer. A blockchain, o que é preciso, e ontem até a Madeira Blockchain tem sido uma conferência inacreditável nesse aspecto, porque teve debates muito interessantíssimos e ontem houve um debate sobre a recolação. E, portanto, nós fazemos parte de uma coisa que se chama a Agenda Nacional de Blockchain, que vai ser criada uma zona livre tecnológica, basicamente uma regulatory sandbox, onde empresas como a nossa podem experimentar este tipo de produtos, ao lado das entidades governamentais, porque a Unlocking é uma empresa prop-tech, e depois tornou-se uma empresa com o feedback que eu fui tendo do mercado de off-tech.